Oi, meu chapa. Calma, 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 calma. Aí, lá, calma. Tá tranquilo. Cara, assim, eu vou viver... Cara, eu vou viver uma vida inteira, eu espero. Talvez vou reencarnar. E se eu viver essas duas vidas no Rio de Janeiro, Arena, não vai existir uma vida delas em que um PM vai estar apontando a pistola pra mim e a gente vai... Calma, calma. Tirar a mão da cintura ou do guidão pra apontar pro PM e pedir calma, tá ligado? Esse dia não vai chegar, velho. Esse dia não vai chegar, velho. Tu tem que ser maluco, velho. Tu tem que ser doido. Vambora, enquadro de moto. Pra você que quer aparecer aqui na X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito, envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Emine tá velho, o homem não entende o povo. Pô, o Emine não lançou a música esses dias aí que entrou no topo da porra toda? Vai lá. Como os nós vamos, ó. Ó. Pra que isso, cara? Eita, bagaceira! Cara, eu não consigo entender. Porque, mano, uma queda, mano... Tu morre, mano. Uma queda, mano... Tu tá fazendo uma gracinha dessa... É... É gulag, mano. Cara, eu não entendo, mano. Eu não entendo. Eu gosto é assim, é amostradinho. Eu gosto é assim, é amostradinho. Abandonou? Hum, aviatura. Caralho! Caralho! Desliga a câmera. Desliga a câmera. Que bom. Que bom pra você não vou. Cara, a moto chama, né, mano? É... A moto chama, mano, no enquadro. Deu ruim. Só uma multinha só de escape já era, meu parceiro. Agora eu vou andar de escape. Até eu ir lá apresentar, né? Já tô... O motoca foi atuado por conta do escapamento esportivo. 195 reais e 5 pontos. Em alguns dias, ele deverá apresentar a moto com o escapamento original em um posto da polícia. Caralho! Eu tomei a multa. Eu falei, ó. Já tomei multa. Tendo que apresentar. Tá ligado. Ô, família. E só me abordaram porque eu parei pra colocar retrovisor, pô. É isso aí, rapaziada. É o procedimento, né, rapaziada? É o mesmo cara mostradinho, né? Fala, Arena. É porque eu parei pra colocar retrovisor, né? Olha o Gudin. Nosso maior mergueiro. Vai, Gudin. Faz merda. Que isso, porra. Que isso, cara? Pô, não precisava disso. Que isso, não vai tomando. Que isso, não vai tomando. Que isso, não vai tomando. Boa tarde Boa tarde Pode tirar a bag? Eita porra Boa tarde Pode tirar a bag? Eita porra Boa tarde Boa tarde Impressionante Os pezinhos é uma bosta A gente traz aqui Tá gravando? Tem algum problema? Tem algum problema Nenhum problema O CR7 das motos Fala dele Muita motos ali O que que você tem na denda? Ah, tem só... Na verdade só as minhas coisas A gente vai dar quatro Eu trabalho no restaurante fixo aqui do lado É só o Bernardo É só o Bernardo É só o Bernardo É só o Bernardo Fiquei do ladinho Pode ficar à vontade Tem coisa pra caramba Mas nada ilícito Nada ilícito? Será, Godinho? Você fez? Você fez alguma vez? Não Graças a Deus Não, por ser Muito obrigado Eu vou mostrar o YouTube Uma molhada na mídia Seu meu Deus é bem sinto pessoal Obrigada O GSM Clichando Tá sempre por aqui Eu vejo o vídeo dele lá Ele tá tentando soltar a muscula dos caras, né, mano? Tá tentando, pô... Tá ligado? O gudinho é isso aí, velho. 7, 7 das entregas. Mano, ele deve ser... Mano, ele deve ser parado o tempo inteiro. Gizarro. Ele tem a cara, ele tem a cara do enquadro, felizmente. A cara do freio da Blaze. Que isso, que velocidade é essa, paizão? Pô, não veio da cidade. Paizão, tu tá afim, né? Vai tomar o que é teu, hein? 80 km, mano. Aí deve ser 40, e olhe lá. 60-se muito. Ele ainda não sabe, mas duas motos da Rocam o acompanha, mantendo uma certa distância. Xiii! Xiii! A Rocam como vem, hein? Oi, meu chapa. Calma, calma, calma. Tá tranquilo. Cara, eu não... Assim, eu vou viver... Cara, eu vou viver... Uma vida inteira, eu espero. Talvez vou reencarnar. E se eu viver essas duas vidas no Rio de Janeiro, Arena, não vai existir uma vida delas em que um PM vai estar apontando a pistola pra mim e a gente vai... Calma, calma. Vai tirar a mão da cintura ou do guidão pra apontar pro PM e pedir calma, tá ligado? Esse dia não vai chegar, velho. Esse dia não vai chegar, velho. Tu tem que ser maluco, velho. Tu tem que ser doido. Qualquer movimento bruxo... Tá tranquilo. Desce. Coincura. Desce da moto e bota a mão na cabeça, tá? Vai lá pra sua mão na cabeça. Outra coisa é... A gente já aprende disso, né? Eu, como eu gosto de falar, né, eu nasci, morei na favela por muitos anos. Outra coisa é quem tem a mania, tipo assim, quando vai tomar um enquadro, já quer mostrar a cintura que não tem nada. Quer levantar a camisa, tá ligado? Quer virar, quer botar a mão nas costas. Irmão, não faça isso, velho. Não faça essa porra. Fica parado, tá ligado? Fica frio aí. Espero os caras chegarem perto. Deixa eles levantarem a tua camisa, tá ligado? E te revistar. Irmão, não faça nenhum movimento que possa ser confundido, tá ligado? Pô, é uma loucura essa porra. Principalmente avisando, né? Assim, ó, vou levantar a camisa, tipo assim, tá ligado? Qualquer movimento rápido pra você tomar uma caroçada é muito fácil. Ah, porra. Não. Suposta placa móvel. Tipo assim, e às vezes, o que eu quis dizer é que assim, às vezes, nem significa que tu vai tomar um tiro, né, do jeito do tipo. Mas, pô, só de você supostamente já deixar o policial puto, tá ligado? Já é motivo já pra tu ser esculachado, velho. Seguinte. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, vai ser uma placa que vai evitar... É, vamos falar assim, ó. Eu não tenho placa, eu não tenho placa, eu não tenho filhos pra mandar. Então, depois, lá, eu não estou passando muito nisso. Beleza? Porque assim, ó. Você vai, você vai saber, placa... Leve esculachos à toa, é foda. Eu já tomei alguns esculachos, já. E aí, Rafinha, boa noite, mano. Caralho, só os crias chegando, hein. É, o risco se topa. Quando chegar outro, tu não vai querer conversar com o outro, pessoal. Olha, assim, o que tava com a minha 560. E aí, a gente... Vai passar amanhã, né, p***? Tentaram roubar ele, ele fez aquele c******. Tava filmando agora... Mas eu não entendi. Ele levantar a placa ajuda em que com o ladrão? Não entendi. É, mano, corre, hein, Rafinha. É foda, mano. Os dias estão... Parece que diminuíram as horas do dia, né. Foda-se. Para evitar a multa? Porque tá correndo de ladrão, é isso? Ah, entendi, entendi. Entendi. E aí, Robson? Boa noite, meu querido. Os caras postaram no Instagram aí, enquadram o bolo. Aí eu nem vi, o camarada me olhando e falou, é você? Mas você tem Instagram? Não, não. Tenho, mas eu não... Ah, tá, não faço. Fechou. Não, não. Não, não. Tá tranquilo. Já dá muitos problemas. E dá risada. Melhora na aerodinâmica da moto? Você tá doido, família? Ah, rapaziada, gente fina. Os caras foram super educados. Na hora foi. Entendimento, né? Na hora você tá um susto. Calma, 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 calma. O policial tem o Instagram errado? Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, você faz conteúdo pro Instagram ou alguma coisa assim, né? Os caras da Rocão estão tudo fazendo, né? Ele achou que vai passar, porque tá devagarzinho. Vai, bobão. Vai passar, sim. Tu tá de moto, filho. Esquece. Tu tá de moto. Tu tá de moto, pô. E aí, quantas já estão paradas aí? Não dá nem pra andar, mano. Eu tô em quadro. Eu tô em quadro, hein, rapaziada. Tem cartão da minha empresa. Minha carteira. Dá um comer na moto e a... Isso é digital, tá? Opa, deu noção. Caralho, a moto dele, filho. Caralho. Opa, vinha. O nome de quem aí? Meu. Qual o seu nome? Gabriel Felipe. Opa, é que mudou. Mudei de nome. Puxa. Oi, meu chapa. É, tudo isso. Mudei meu nome. Já abriu aquele... Você é que tem um... O que o quê? Eu não gostava do... Caralho, ele mudou de nome oficial? Tem aqui, ó. A habilitação lá no jogo. Tem parada errada aí. Não, peraí. Deixa eu contar essa parte aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu entender. Gabriel Felipe. Opa, é que mudou... Mudei de nome. Puxa. É. Como isso? Mudei meu nome. Como isso? Para Gabriel Felipe. O que? Eu não gostava do... Tem aqui, ó. A habilitação lá no jogo. E não mudou o documento aqui? É, na moto eu não mudei. Puxa. Não, aí tem que chamar. Ei, mas tem aqui... Tem o mesmo nome aqui. Tem que saber o que a moto está no... Como é que você tem o documento aí? Todo documento velho aqui, ó. Na moto. Aqui, ó. Digital. Onde é isso aí? Olha que ele puxou aí. Ele perguntou o meu nome. Eu falei... Eu acabei falando o meu nome não. O teu nome aqui pra quê? É, eu te... É, eu troquei de novo. Doi de outro. Aqui, ó. O nome do cara era José Gabriel. Ele mudou pra Gabriel Felipe. Com dois L's e Y, um P. Tá uma bagunça, isso aí. Tem que mudar os veículos tudinho ainda. Pô, José Gabriel não é nem tão ruim assim não, é? Feião? Não, pô. É feio, mas, pô. É que o José não ajuda, né, velho? É que o José vira Zé, né? Zé Gabriel, pô. Ah, o apelido do Zé não chega a ser horrível, não. Tem piores. Zé Gabriel, pô. José Gabriel, Zé Gabriel. Ou então as pessoas nem chamam ele de José. Só chama de Gabriel, se pá. Pô, Gabriel Felipe não é. E aí, rapaziada. Graças a Deus, foi tranquilo. Tiltinho. Na hora, a gente toma um susto, né, mano? Tiltinho. É isso. Graças a Deus, foi de boa. Ih, quê? Quê? Que isso? Desculpa. Desculpa. Passa pro lado de casa da moto. Passa, passa, deite, deite, deita no chão, bota a mão na cabeça, põe a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, cala a boca Desiste não, o Zé não bateu aí Relaxe Relaxa Essa frase não tem como Não, tá nada em dia, não tem nada ok, você fugiu da gente Porra, essa frase não tem como Eu só leigo no chat, eu só sub Não interessa, se eu tivesse pensado nisso antes de fazer a m**** Seu pai tá em casa? Não, eu saio com a moto dentro de um filho Quem é que tá em casa? Minha mãe Aí tu queria perder a vida, ela preferia perder a vida do que a moto do seu pai? Aí, ó, esse acidentado saia morrendo aí, ó Sem capacete, de sandália, sem habilitação Puta Moleque, a gente tá falando aqui de... Sai de um carro de monta Arromou um B.O. pro pai de bombeiro O pai vai chegar do trabalho agora, da rua Vai me deixar em casa, por favor Mas aí, eu já falei isso aqui no bagulho de enquadro Se você passa um veneno desse aí, que nem que esse mulher que passou aqui deve tá mijadinho É que se não tivesse a câmera, dava pra dar umas massagenzinhas Ah, Jota, mas é menor de idade Não tô falando pra bater, pra esculachar, não É fazer, tipo assim, passar um veneno Que ele nunca mais, ele de fato vai fazer Eu já falei aqui, que eu passei o veneno assim Fiquei de cueca na frente dos caras, mano Tá ligado? Eu nunca mais fiz, eu fiquei em choque Até hoje Até hoje eu conto essa história Não, já contei essa história aqui Eu vou contar rapidinho, porque é audiência rotativa Quando a gente ia muito pro baile lá Eu com meus parceiros lá no morro A gente subia a rua lá de Santa Tereza Tipo, esculachando o lixo dos moradores, tá ligado? Jogando o lixo no chão Tocando campainha Zoando Zoando a porra toda na rua E aí, tipo assim Numa terceira, quarta, sexta-feira, em seguida Que a gente for fazer essa porra Aí veio a... Uma barca dessa assim, mano Dropou três, filho No servidor, na nossa frente Mano, caralho Revistou, esculachou, tapa na cara Fica de cueca, senta no chão, tá ligado? Limpa a rua Irmão, nunca mais Porra, a gente voltou aí pro baile Sapatinho Subi e desci no sapatinho Paz do senhor Sapatinho Tá ligado? Ah, bagulho doido É que eu te falo Esses venenos Ensina, mano Ah, Jota, mas é... É menor de idade Irmão, mas ensina Ensina Qual foi o baile? Baile dos prazeres Ensina, porra Eu tô te falando Ah, não Relaxa aí Agora com a polícia E a gente se for Tá bom Não, a gente mereceu Tomar um pavorante Fato Alô Alô Toste A revelia veio forte É, foda É direita, é, boy Direita É da outra rua, né Toste Como que tu não foi pra grade Com uma peça desse tamanho Né, as calças Enfina, lá Vai fechando ele, vai fechando ele Aí Cadê teu capacete, boy? Caiu o outro tomando de rolê Olha o outro tomando de rolê Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Não sai daí não Olha lá Solta a tinta Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá A lei não acaba na sua rua Nem na sua casa Na hora que você põe a moto pra fora Você já está no trânsito Cumpre as leis de trânsito Tá indo pra onde agora? Vem aqui pra sua cidade na casa do menino E a casa é aonde? Pronto Pega a sua moto Empurre até a sua casa Pega o capacete Aí você vai Tá certo? Ponte, ponte Ajude a gente Pra gente não atrapalhar você Beleza, irmão? Sem problema nenhum Show, meu irmão Valeu, valeu Obrigado, viu? Nada Vou atrapalhar Ó, já tem um aí, ó Aí já toma esse corretivo aí Pra ficar na moral Tá chorando na caçamba Dá um rolezinho com ele Dá um rolezinho Porra, nunca mais ele vai esquecer isso Na vida dele Caralho, mano Aí eu vou te falar, velho Como é que o cara tem essa ideia? Tipo assim Fiquei com medo de perder a moto E aí eu ia dar um pinote nos caras Ia dar certo Se não fosse a de cheira Ia dar certo Olha como é que ele tá, ó Desculpa Não interessa Olha, quando a pessoa tá errada Pra gente não tem negócio de fim Eu só quero que ele fale O que foi que ele fez Eu fui comprar o refrigerante Ninguém fez nada Só quero que ele fale Deixa ele falar Aparentemente a família sabia Que ele saiu com a moto Eu tava assim Eu tava Eu tava Eu tava indo pro sinal Eu tava falando sinal Aí eu vi a viatura da Rocam vindo Aí o Fernando Não, mas ninguém fez nada Eu falei, ele fez nada Eu não fiz nada Calma A gente só trouxe ele pra casa Eu fui descer Ele não já trouxe Eu só trouxe ele pra casa, senhora Eu só trouxe ele pra casa, senhora Eu desci, acelera Desceu num beco Bateu num beco Aí quando a gente bateu Aí a gente disse que foi isso Ele disse Eu só estou com medo de perder a moto Acabou-se Só isso, boy Porque a moto não é dele toda Eu entendo Eu disse só isso Só isso, a gente se correu O senhor tá Mas vamos deixar você na sua casa Entregar você à sua mãe E dizer a ela o que foi que ela fez Mas ele vai perder a moto Mas ele vai ligar com o pai dele O pai dele trabalhando A mãe, a mãe já chega Vai tomar Meu Deus do céu Ele não erra nunca, filho Não erra nunca Não erra nunca A mira dessa Com a imbote Não erra Porra, passou no meio de dois Ser humano Pegou nele, filho Vai errar Nunca que erra Olha o cachorro De novo De novo Você é bandido? De repente a delegacia não parece uma ideia Ele bateu com essa moto Numa parede E aquele negócio de lixo que tem na frente Ela amassou As costelas dele tá tudo Aqui na frente Se você vir, tá tudo Eu disse Boy, tu ia Eu disse Boy, tu ia Eu filmei toda a corrente Caramba, essa frase é uma loucura Cara, essa frase é uma loucura Não, mas tu ia morrendo pra isso Tu ia morrendo por conta disso De uma ocorrência Esse homem eu fiquei com medo Não precisa Não precisa ter medo da polícia Não, não é bandido Os policiais optaram por orientar o jovem Deixá-lo a sua própria sorte com a sua mãe Aí ele já tomou a favor o suficiente Depois de quase comer metade da chinela E ter tatuado a Havaiana no lombo Provavelmente ele aprendeu a lição Cara, o pai vai chegar em casa Querendo tomar a cervejinha dele Porra, veio um futebolzinho Caralho, todo mundo vai querer contar Tudo que aconteceu Ele tá fudido Boa noite Bom dia Tudo Tudo Com gentileza A sua CNH Estão indo pra onde? Salvador Salvador, Brasil Isso Muito bem Essa viseira tem que estar baixa Não pode estar sem suspensa não Não pode estar Só com a lembrança A senhora, pra que a senhora saia Mas ele Não esqueça de baixar Não Porque se o mosquito vier de lá pra cá Pegar esse olho aí Pode estar descendo A sua viseira E a dos seus pôs Já ando baixo Que sempre bate é muito O senhor é youtuber, hein? Hã? Sou Eu gravo Tá gravando, hein? Tá gravando agora? Tô Vai Era CNH Tá bom, querido Deus acompanha vocês Uma excelente viagem, viu? Sim, obrigado Tem que ter uma tela daqui Aproximadamente uns 8 quilômetros Que é um local ali Onde era um aperto sanitário Fica alguns animais ali soltos Sim, pronto Obrigado Amém Vou de PM, né velho Foi embora, filho Meteu o pé, filho O que é isso, cara? Tomou o girosprim já? Esse som aí, velho Já tomou um girosprim pra ficar esperto Uma calada da noite Pô, assim Vou dar uma pausa aqui Não que eu esteja torcendo pro infrator aqui Mas, pô Ele não dá fuga de moto Contra uma barca Pô, é total anti-RP, né? Não sei o que ele fez e tal Mas, pô, que é isso, cara? Né? É um certo... De fato, não é certa tranquilidade aqui, né? Vai, 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 vai Ah! Não, 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 não! O que é isso? De barriga pra cima Vai quebrar Vai quebrar, é tua mesmo Vai com a marreta Vai com a marreta Vai com a marreta Vai com a marreta Caralho, o que é isso? Dá no motor, quebra o motor Enlouqueceu, cara Deu? Cançou ou não? Cançou ou não cançou? É, deu, deu Já era, acabou Já se divertiu Bom vídeo, hein, mano? Tchau 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 Tchau